Esta coletiva de apresentação do novo treinador do Esporte Clube Juventude, Jair Ventura, que se encontra ao centro da bancada de entrevistas, à direita do novo treinador, o presidente Walter Dalzoto Júnior, e à esquerda, o vice-presidente de futebol, Oswaldo Pioner, os três participando desta entrevista coletiva de apresentação do novo comandante Alviverde. Presidente Valtinho, se o senhor puder dar as boas-vindas ao nosso novo treinador, que terá o compromisso de guiar o Juventude na sequência desta Série A de Campeonato Brasileiro. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos, principalmente aos nossos torcedores, onde eu gostaria de manifestar de forma mais direta, de forma mais franca. Acredito que nós estamos construindo um trabalho já faz alguns anos dentro do clube. Acredito também que temos um voto de confiança do torcedor para seguir nessa caminhada. A gente sabe que o futebol, as coisas são bastante dinâmicas. Gostaria de agradecer o trabalho que o Marquinhos fez até então, conquistando aí, quem sabe, dois terços dessa caminhada que a gente necessita para a manutenção do Juventude na primeira divisão, na elite do futebol brasileiro, que é o nosso discurso, desde que nós conseguimos o acesso. E desejar boas-vindas, desejar todo o sucesso, todo o empenho que a gente sabe que o Jair vai ter, junto aos nossos comandados, ao nosso grupo de jogadores, a nossa parte, toda a comissão técnica que vai trabalhar, ombreada com ele, tenho certeza que ele vai assumir um clube com suas obrigações em dia, um clube bastante responsável nos atos, nas condições das coisas, tanto dentro como fora de campo, assumir um grupo extremamente comprometido, um grupo unido. Então, somado a tudo isso, eu tenho certeza que com as primeiras palavras que nós já tivemos, com pouco contato que nós já tivemos com o Jair, ele vai ter sucesso aqui no Juventude. A gente sabe que o desafio não é um desafio pequeno, mas é um desafio possível, é um desafio atingível. Nós temos aí 11 partidas, 6 delas dentro do Jacone, e por ser essas 6 partidas dentro do Jacone, que eu gostaria de manifestar especificamente ao nosso torcedor. Não importa, não é o momento de nós fazermos análise, de retrospecto, de como foi, como deixou de ser, que performance teve, que performance não teve. Cada caso é um caso, cada momento é um momento. Daqui a pouco as dificuldades de um clube são maiores que as de outro, daqui a pouco as coisas não encaixam em determinado plantel, com ideias. E desde o primeiro contato que o Departamento de Futebol teve com o Jair, a disposição dele em comprar ideia, em comprar esse projeto do Juventude. E é um projeto que, no nosso entendimento, não é um projeto de curto prazo, não é um projeto de manutenção apenas do Juventude na primeira divisão. É um projeto de longo prazo, é um projeto que a gente espera que nós tenhamos continuidade na próxima temporada, que ele marque a sua passagem, marque a sua história aqui no Rio Grande do Sul, com o Juventude, que ele consiga ter o êxito, como já teve em outros clubes, é o que desejamos, é o que confiamos, e por isso que eu peço esse voto de confiança para o nosso torcedor, que venha nesse próximo jogo, que venha nos demais jogos, que encha o Jacone dentro das possibilidades de protocolo que existe, que apoie esse grupo, esse início de trabalho, porque é com essa comissão que nós vamos, a partir desse momento, iniciar um trabalho e concluir abraçados esse trabalho até o final do Campeonato Brasileiro. Tenho certeza que, com o êxito que nós iremos alcançar, ele será o nosso comandante na próxima temporada, e por isso que, dentro de tudo que, todas as condições que nós possamos oferecer para ele, para ele se dedicar exclusivamente ao trabalho dele dentro de campo, o Juventude vai proporcionar isso. Então, desejando muito, muito sucesso, empenho e competência, a gente sabe que tu tem, e nós vamos estar do teu lado, vamos estar aí trabalhando junto para esse desafio, e espero que no próximo sábado o Jacone esteja com a capacidade, do limite da capacidade tomada, para que a gente consiga transformar o Jacone num caldeirão, como já foi, e consiga levar o Juventude para a primeira vitória nesse Deu Inísio de Caminhada. Então, agradecer a tua aceitação por esse desafio, tua pronta aceitação, que tu não relutou um segundo em aceitar esse nosso convite, e convocar, desde agora, o nosso torcedor para estar do nosso lado, quem não acredita, quem é mais descrente, não existe unanimidade em lugar nenhum, mas em nome da Direção do Juventude, em nome de tudo que nós já fizemos pelo Juventude, eu peço esse voto de confiança para a Direção, e extensivo ao trabalho que vai ser iniciado hoje, eu tenho certeza que com êxito, em função de todo o conjunto que se tem dentro do vestiário do Juventude, para que a gente consiga atingir os objetivos que nós nos propusemos no início da temporada, e ainda estamos perseguindo, e eu tenho certeza que vamos alcançar. Então, seja bem-vindo, boas-vindas para ti, e que a gente possa construir uma trajetória longa aqui dentro do Juventude. Obrigado. Bom, eu da minha parte, depois dessa colocação do presidente, eu quero entrar um pouquinho durante esses dias dos questionamentos que a imprensa nos fez, que muitas vezes, trazendo uma curiosidade ou uma inquietação do torcedor, assim rapidamente dá uma esplanada aqui. Nós fizemos uma pesquisa muito, muito séria, muito responsável, junto com o Barbarotti e a nossa comissão, de qual seria o treinador ideal para dar essa sequência. E aí, houveram vários empresários colocando vários nomes à disposição, nós selecionamos dois, três nomes que nós entendíamos ser possível, e quando eu liguei para o Jair, para falar do Juventude, a primeira impressão boa que me deu é que ele conhece o Juventude, ele conhece o nosso grupo de jogadores e ele conhece o campeonato que nós estamos disputando, conhece com profundidade. Comentei um pouco do nosso clube, ele já conhecia também bastante e, para o torcedor entender, não entrou em questionamento em nenhum momento o quanto que eu ganho, eu não vou para buscar dinheiro, eu vou para fazer um trabalho, eu nunca rebaixei um time da Série A e não vou rebaixar o Juventude. Essa palavra, esse otimismo era o que nós esperávamos de ouvir. Também, eu senti alguma inquietação do torcedor para ver como é que é o Jair. O Jair é um cara que trabalha muito, é um cara que trabalha muito, é o cara que começa na sua organização pelo lado defensivo, que acredita com certeza que, estando bem arrumado atrás, está mais próximo da Vitória. Isso também nos passou uma certa segurança. A nossa negociação com o empresário dele, ela foi muito tranquila, que deu para ver que facilitou as situações. Também aceitou uma condição de se incorporar à nossa comissão, que a nossa comissão de trabalho, ela é formada por pessoas muito competentes, muito sérias, ele acreditou nisso e ele veio também pedindo o seu auxiliar, o que é muito normal, vai se incorporar com os nossos auxiliares daqui e esse analista que vem, que talvez ele venha para contribuir um pouco mais para o crescimento dos nossos ou quem sabe aprender um pouco com os nossos também, porque os nossos trabalham muito bem. Então, nós estamos muito confiantes, torcedor, saiba que a partir desse instante ele já está incorporada desde ontem de noite, o Jair já está trabalhando, ontem ele fez uma reunião assim que chegou, hoje de manhã nós apresentamos ele para a nossa comissão, já organizaram a semana de trabalho, está pronto com essa apresentação daqui, ele se troca e vai para o campo. E a impressão que a gente teve do Jair no telefone, ela ficou muito melhor pessoalmente. O palavras dele, eu venho com sangue no olho, eu venho para dar uma continuidade nesse trabalho e tenho certeza que eu vou dar ao máximo para honrar esse contrato e trazer ou manter a juventude no lugar que ele está. Por isso que também nós tivemos a confiança de fazer um contrato extenso até o final do ano que vem com possibilidades de desconforto dele ou nosso a gente sentar num outro nível para dar o andamento da negociação. Então, Jair, aquilo que nós falamos hoje de manhã, você vai encontrar um grupo muito sério, uma diretoria muito responsável, uma torcida que a partir de agora ela vai te abraçar e sinta-se um pouco gaúcho que nós vamos também te abraçar com muito carinho, mas vamos te cobrar, sabe que a torcida vai te cobrar, nós vamos te cobrar, mas vamos te dar todas as condições para te desenvolver um bom trabalho. Seja muito feliz e que Deus abençoe o teu trabalho. Obrigado, presidente. Presidente, obrigado pelas palavras. Seja bem-vindo, Jair. eu repasso para você a partir de agora as perguntas da imprensa de Caxias do Sul e do Rio Grande do Sul. A primeira pergunta é de Tiago Nunes da TV Papo by X-Play. Jair, serão três dias de treinamentos até o jogo contra o Ceará no sábado. Como você pretende otimizar esse tempo e o que poderá ser visto de diferente já para essa estreia? Olha, vou começar pela última. Acho que é o grande questionamento de todos nós treinadores o tempo que você necessita para o time ter a tua cara. Eu tenho, o presidente falou nessa minha experiência de Série A, eu tenho mais de 210 jogos como treinador de Série A e libertadores, enfim, todas essas competições e a gente sempre busca, eu não sei te dizer o tempo hábil que você precisa, mas eu sei dizer que eu quero fazer o melhor para a juventude e eu não quero o juventude com a minha cara, o cara é a juventude com a cara do juventude, um time competitivo, um time que a gente não negocia a competitividade, a competitividade é obrigação, a raça, a entrega, a luta, isso é obrigação, a gente negocia outras coisas, a competitividade não. Isso é parte desse início, você tem que ter muita competitividade, muita luta, você pode fazer grandes jogos e brigar com qualquer equipe, então é isso que a gente parte. Então eu não estou preocupado em a equipe ter a minha cara dos clubes que eu chego, eu faço poucas mudanças imediatas, porque como o presidente falou, a gente tem o trabalho de um marquinho, a gente tem o trabalho de outros treinadores, da comissão técnica, eu fui staff durante 10 anos, então eu sei a importância de todos os profissionais que envolvem, o treinador é apenas uma figura atrás de pessoas muito qualificadas. Já adiantando, deve ser uma possível pergunta, o porquê que eu vi que o presidente deixou muito claro a situação financeira, a gente acertou praticamente no primeiro momento que ele falou, eu falei é isso, vamos, daqui a pouco deu tempo de dar um beijo na minha filha e já estava viajando. Eu vim aqui com um propósito, um propósito único esse que é ajudar o clube, confio nas pessoas que estão gerindo esse clube, parece que hoje é uma obrigação você ter os seus compromissos de dias, mas nós sabemos no futebol que isso não é uma verdade e aqui a gente encontra isso graças ao trabalho de todos eles. então assim, então agora como ele falou da cobrança, eu sou movido à cobrança, se não tiver cobrança para mim não serve, eu sou movido a grandes desafios, o desafio é fácil, que aqui estamos, não é fácil, mas é isso que me move, é isso que me seduz ter grandes desafios, então por isso eu aceitei esse desafio, lógico, pelo elenco, o presidente falou muito bem da torcida, nós não vamos conseguir sem vocês, se vocês não estiverem com a gente, não comparecerem, voltou, dentro de uma medida possível, o público e passa a ser outro campeonato, eu com a minha, apesar de muito jovem, eu nasci, antes de nascer eu já estava no futebol e eu sei que é muito diferente você jogar com torcida e sem torcida, então a gente aproveita para convocar, para convocar a nossa torcida em todos os jogos, esses seis jogos que nós vamos fazer em casa, que pode ter certeza que vocês vão fazer a diferença junto com a gente. Pergunta de Matheus Maciel da Rádio Caxias, Jair, o que foi determinante para o acerto acontecer de forma rápida? Então, foi, vou ser um pouco redundante, mas foi o que eu acabei de falar, primeiro um clube sério que cumpre os seus compromissos, um grande desafio que eu amo, sou apaixonado por grandes desafios, o pequeno desafio não me seduz, um elenco que eu conheço, eu tenho cinco jogadores aqui com quem eu já trabalhei e os demais eu já enfrentei diversas vezes, conheço bem o elenco, lógico que você conhece realmente os seus jogadores quando você trabalha no dia a dia, mas eu tenho cinco jogadores aqui que já foram meus atletas, que eu conheço bem e sei que eles, junto com todos nós, com tudo que envolve o futebol aqui da Juventude, a gente pode conseguir a nossa permanência. Pergunta de William Mota, Esporte Serra, Jair, o Juventude fez muitos pontos jogando reativo, mas com a transição bem definida, rápida e com o apoio pelos lados. No entanto, perdeu a solidez defensiva nos jogos recentes, algo que é fundamental para sustentar essa forma de jogar. Você pretende manter esse conceito ou a ideia é implementar algo diferente apesar do pouco tempo? É, você perguntando já respondeu, não tem como a gente mudar. Desculpa, já foram mais dois terços do campeonato, como o presidente falou. Eu tive acesso aos números. Nós temos a pior equipe em posse de bola, nós somos a vigésima. Nós temos a décima e sétima equipe em finalização, é muito pouco, mas a gente conseguiu ser cirúrgico. Então, a gente tem que manter. Lógico, se puder jogar um pouco mais, ter um pouco a bola, vai ser ótimo, mas o momento não é de modelo de jogo. O momento hoje é de a gente dar resultado para a Juventude. Acho que fica bem claro isso. Então, isso passa a ser secundário, modelo e forma de jogar. Eu acho que o mais importante é o que o nosso torcedor quer, o que os nossos presidentes, a nossa diretoria, nós como comissão e atletas queremos e a nossa permanência na Série A. Isso indifere de modelo de jogo. Pergunta de Marcelo Rocha, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. A falta da possibilidade de contratações interfere, de alguma maneira, no teu trabalho nessa chegada ao Juventude? Não. Eu sou um treinador que sempre quando eu chego eu olho primeiro para dentro ou para olhar para fora. Então, nesse caso, a gente não tem a possibilidade de contratação. Então, fica mais claro essa situação de olhar cada vez mais para dentro. Já falei com o Marcelo, já marquei um treino com o Sub-20. Eu fui treinador de categorias de base. Eu sei da importância de estar conectado. acho que é uma marca nos meus trabalhos por onde eu passei de ter lançado jovens. Eu joguei uma libertadora em 2017 e eu tinha o Matheus Fernandes titular 17 anos. Fui para o Santos, tinha o Rodrigo titular 16 anos. Entre o Marcelo Benvenuto, que a gente lançou, o Rabelo, o Bilu, que está aqui com a gente, fez o primeiro jogo como profissional no Corinthians quando eu era treinador da equipe principal. Então, é um marco meu usar jovens. Não tenho medo, problema de só trabalhar com medalhões. Eu olho para casa, eu sei da importância do treinador, que ele é um aporte financeiro para o clube quando você lança jovens, quando você permanece na Série A financeiramente, o quanto isso é importante para todos nós. E eu venho aqui para não fazer um trabalho para mim. E pode ter certeza que o meu prazer como treinador é ajudar a instituição que me contrata e também lançar jovens e mudar a vida desses meninos. Pergunta de Roberto Perusso, Globo Esporte RS. Jair, como você classifica essa oportunidade de comandar o Juventude? Olha, uma oportunidade única. Você vai me falar, o presidente falou dos meus trabalhos, falou dos meus clubes, nada disso importa. Hoje, a gente tem que quebrar o retrovisor para que possa dar certo aqui. O que eu fiz de bom não vai fazer com que eu permaneça até o final do meu contrato. E o que eu não fiz de bom não vai fazer com que eu saia agora. Então, tem que construir uma nova história. Eu acho que esse é o grande segredo da vida. O que eu falei para o presidente, meu, eu estou com sangue nos olhos como todos os meus trabalhos. Eu não sei fazer nada mais ou menos. Eu me entrego de corpo e alma. Os clubes que eu vou, praticamente, a minha família nem me acompanha. Eu tenho uma filha pequena. Por isso, eu tirei, quando eu quis descortir a minha filha, eu tirei um ano de 2019 sabático. porque agora que eu estou aqui o meu foco total é nesse clube e nessa instituição. E, mais uma vez, eu aproveito a oportunidade de chamar o nosso torcedor. Vocês são os grandes responsáveis por existir isso tudo e, sem vocês, a gente não vai conseguir alcançar os nossos objetivos. Pergunta de Rodrigo Cordeiro, RBS TV. Jair, você tem de cara dois jogos contra adversários diretos. O que as partidas contra Ceará e Bahia podem representar para esse começo de trabalho? Olha, é muito importante. A gente sabe da vitória. A gente vem de cinco jogos sem vencer. A gente sabe que o futebol é muito emocional. A gente sabe que afeta um momento ruim. Eu acho de trabalhar demais a parte motivacional, a parte do ser humano. Eu não vejo só um atleta como, sabe, um objeto, um funcionário. Eu olho muito para o lado da pessoa também. Então, a gente tem que otimizar. nós temos pouco tempo e eu encaro... Eu não penso no meu segundo adversário. Eu penso no meu primeiro adversário. E pode ter certeza que enquanto aqui eu estiver, cada meu próximo jogo vai ser minha final de Copa do Mundo. Não adianta eu pensar ah, eu tenho mais cinco jogos fora, seis jogos em casa e daqui a três jogos eu vou pegar o atleta... Não. O meu foco hoje é total no Ceará, o próximo adversário. Fazer a nossa Copa do Mundo, tirar esse peso de cinco jogos sem vencer. Respeitando, lógico, uma equipe muito qualificada que é o Ceará. A gente falou de poder de organização, de poder financeiro. Uma equipe também que está bem estruturada. Investiu bastante na folha salarial dos seus atletas. A gente sabe, mas jogando em casa a gente tem que ser superior e tem que passar por cima disso tudo e conseguir os três pontos que é o mais importante nesse momento. Pergunta de Tiago Nunes da TV Papo By X Play. Além de voltar a vencer, o seu primeiro desafio será ajustar o sistema defensivo? E houve alguma conversa do Departamento de Futebol contigo quanto a esse ponto? Olha, a gente estuda. Quando você está em casa, um treinador que está em casa ele estuda todas as equipes. sou um cara que vive, respira o futebol e a gente sabe de pontos a melhorar de uma equipe, de qualidades de outras equipes. E aqui não tem terra arrasada, eu não venho aqui para ser salvador da pátria, não é essa a minha intenção. O Marquinhos vem fazendo um bom trabalho, mas os resultados não acontecem, como já aconteceu comigo em outras oportunidades. O presidente muito bem falou do Marquinhos e é um cara que eu respeito, que eu conheço. Então, assim, se eu hoje falo de defeitos, eu estou falando mal, entre aspas, de um companheiro. Eu respeito demais todos os meus companheiros de profissão. Não existe o certo e o errado de como você joga no futebol. Hoje a gente está num mundo que não se aceita a diversidade. Se você gosta do azul ou eu gosto do amarelo, a gente é inimigo. Eu não penso dessa maneira. Eu respeito demais as metodologias diferentes de trabalho de cada pessoa. então, assim, a gente faz um novo momento hoje e alcançar as vitórias que é o mais importante para o Juventude nesse momento. Pergunta de Matheus Maciel da Rádio Caxias. Em 2020, você foi contratado pelo esporte em um momento delicado para a equipe no Campeonato Brasileiro e o clube se manteve na Série A. Dessa vez, o objetivo é tirar o Juventude da zona de rebaixamento. Diante disso, e levando em conta o que você conhece desse elenco, o que pode ser o diferencial para se ter sucesso nessa reta final de campeonato? Olha, eu fui vice-campeão da Copa do Brasil com o Corinthians, o Juventude já foi campeão. Eu tive um grande trabalho que me projetou no mercado, que foi o trabalho do Botafogo, mas o meu trabalho mais difícil, com certeza, foi esse trabalho do esporte. Por chegar num momento sem conhecer os atletas, numa zona de rebaixamento quando nós estamos agora, mas com um tempo maior de jogos, deu um tempo maior de implementar. então o que torna isso ainda mais difícil porque eu tenho menos jogos, menos tempo, mas com objetivo igual. Espero que possa ser bem sucedido como foi em 2016 quando eu assumi o Botafogo na zona de rebaixamento também e tinha um turno, tinham 19 jogos e a gente conseguiu um feito inédito até hoje no futebol brasileiro que foi a única equipe que entrou na zona de rebaixamento no retorno e terminou na Libertadores, a gente terminou em quinto lugar. Então assim, foram trabalhos que lógico que me traz confiança de repeti-los porque é muito mais fácil você repetir uma coisa que você fez do que você falar que faz uma coisa que você nunca fez. Tem muita gente que fala que faz, não, eu jogo assim, eu faço assim, mas na hora não acontece nada daquilo. Então o que eu estou falando já foi feito. Então assim, me dá a tranquilidade de repetir feitos que eu já fiz, que nós já fizemos, desculpa, porque o eu no futebol não consegue nada, principalmente dar o protagonismo para os nossos atletas. eu venho como esses caminhões que estão o trator aqui, a gente vem para ser uma pequena engrenagem para que ele possa alcançar o seu melhor trabalho, é isso que eu penso. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. A Chapecoense também veio da Série B e sofre das mesmas limitações orçamentárias do Juventude. Portanto, são clubes de porte similar. O que o teu trabalho recente por lá te trouxe de lições de coisas que podem ser implementadas ou não repetidas no Juventude agora? Olha, você está dando exemplos, nós estamos tendo exemplos de clubes, de trabalhos e eu vou te falar uma coisa com certeza. A Chapecoense, no pouco tempo que eu fiquei, foi o meu trabalho mais curto. A gente jogou muito, mas muito melhor do que a gente jogava no esporte, mas não obtivemos resultado. Então, o que eu quero? Eu quero pegar o resultado do esporte, o bom desempenho da Chapecoense e conseguir fazer o Juventude alcançar os seus objetivos. Se você perguntar, se eu quero só vencer sem jogar bem, eu não quero, mas se você perguntar se eu quero jogar bem e perder, eu não quero, então eu quero vencer. Primeiro vencer e segundo, se conseguir conciliar, que eu acho que é o som de todo treinador, você conseguir conciliar a performance com o resultado que a gente precisa. Mas hoje, se eu jogo só bem aqui, eu estou fazendo um trabalho para mim, não estou fazendo um trabalho para o Juventude. E a minha prioridade, não sou eu, a minha prioridade é o clube. Pergunta de Marcelo Rocha, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. Depois da passagem pela Chapecoense, esse momento no Juventude é uma oportunidade para você também mostrar novamente o teu potencial que te levou a ser considerado um dos grandes técnicos ou um dos mais promissores da tua geração? Olha, eu tive uma entrevista esses dias e um repórter me fez uma pergunta desde 2016 que eu fui efetivado que ninguém tinha feito ainda. Eu falei do feito inédito do Botafogo, eu tive outro feito inédito no futebol que eu fui o primeiro treinador a ganhar um prêmio revelação de treinador no Brasil. Foi em 2016 com aquela arrancada. Aí me perguntou se foi um peso para você? Lógico, porque quando você faz o seu primeiro trabalho você tem um feito inédito, o que as pessoas esperam? Que você faça sempre feitos inéditos. Então se você faz o mais ou menos, por você já ter feito muitas coisas diferentes, não serve. E eu concordo. E é isso que me move. é isso que me move querer ser uma pessoa cada vez melhor, um profissional cada vez melhor. E como eu falei anteriormente, o que eu fiz já tem que quebrar o retrovisor tanto as coisas boas como ruins que não vai servir de nada. O futebol a gente tem que estar mostrando todos os dias. A única maneira que eu tivesse de viver só de bons momentos era eu ter parado. Um amigo meu comentou comigo quando eu fiz meu primeiro jogo em 2010, primeiro jogo como interino em 2010, eu venci. A gente tinha perdido no jogo de 6x0, meu treinador saiu, eu era o treinador auxiliar da casa, fiz o jogo e ganhei. Eu só fui ter uma oportunidade no futebol profissional em 2015. Eu fiquei 5 anos invicto, eu só tinha um jogo e ganhei. Então assim, a única maneira de você ser bem-sucedido no futebol, e eu faço uma reflexão aqui para todos que estão nos assistindo e todos que estão aqui podem me responder, que me responda um treinador que teve sucesso em todos os clubes que passou. Pode pensar e a gente me responde no final da nossa coletiva. Pergunta de Rodrigo Cordeiro da RBS TV. O Juventude faz a pior campanha no retorno entre os 20 clubes. O que você deve eleger como prioridade para fazer a equipe sair dessa posição incômoda? Olha, o presidente falou da parte defensiva, mas eu acredito muito em todas as fases do jogo, sabe? Que não adianta você também não tomar gol e não fazer. Eu acredito muito no equilíbrio e eu trabalho da mesma maneira todas as fases do jogo. Fase de organização ofensiva-defensiva, transição ofensiva-defensiva e a bola parada. Eu acho que todas as fases do jogo são importantes. Eu me preparei para ser treinador e trabalhar todas as fases do jogo e é isso que eu acredito. Então, que a gente possa, nesse período curto que nós vamos ter até o final da competição, poder evoluir em todos esses quesitos. Pergunta de Roberto Perusso, Globo Esporte RS. Jair, o que você já conhece do Juventude e quais as características do trabalho do Marquinho Santos você deseja manter para a sequência da competição? E ele pergunta se você já teve a oportunidade de trabalhar com alguns jogadores do elenco. Sim, cinco jogadores, com o que eu falei. Bilu e o Michel no Corinthians, Jadson Botafogo Seleção, Bruninho, o Bruninho Esporte e Ricardinho Esporte. Cinco jogadores que eu trabalhei. Acho que é o clube que eu chego, tem mais jogadores com quem eu já trabalhei. Ah, é difícil, cara, você falar de cá, porque se eu falo, exalto alguma coisa do Marquinho, o que eu não falar eu vou estar falando que ele não fez ou deixou de fazer. Não gosto de fazer comparativos com companheiros. Desejar boa sorte para ele na nova empreitada e a gente seguir o nosso trabalho aqui, um novo momento. Pergunta de Paulo Nunes da RDC TV. Professor, ano passado você conseguiu uma ótima recuperação com o esporte. Como repetir essa recuperação com o Juventude e ele te dá as boas-vindas à Caxias do Sul? Obrigado pelas boas-vindas. A gente trabalha sempre para ter grandes feitos, como a gente falou que a gente tem que quebrar o retrovisor e é isso que eu vou fazer, mas lógico, a gente não pode esquecer do que foi feito, mas ao mesmo tempo você tem que quebrar o retrovisor e se pegar no presente. A gente fala muito do futuro, o que eu vou ser no futuro. Se você não fizer o seu melhor hoje, se você não fizer o seu melhor no presente, você não vai ter um futuro bom. Se você ficar pensando daqui a 5, 10 anos, se você ficar pensando daqui a 5, 10 jogos, você não vai fazer o seu melhor jogo. O nosso melhor jogo é o próximo jogo, o Ceará, a nossa final de Copa do Mundo e assim que eu trabalho, respeito de novo, volto a falar em diversidade, de companheiros que trabalham com metas de 3, 4 jogos, 5 jogos, 6 jogos, 10, meio turno, um turno, o campeonato inteiro, eu não tenho essas metas, eu vejo cada adversário como um próximo jogo, uma próxima Copa do Mundo e é isso que eu vou fazer. Assim que acabar o jogo, aí eu já começo a pensar no próximo adversário, mas isso é o que eu tenho feito dentro da minha carreira, é pensar o jogo a jogo e jogar cada jogo com uma final de Copa do Mundo. Para encerrar as rodadas de perguntas ao Jair Ventura, a pergunta é de William Mota, Esporte Serra. Você quase foi atleta do futebol de Caxias do Sul no ano 2000, quais lembranças da cidade ficaram daquela tentativa e o que a experiência de não assinar com um clube após testes te agregou na carreira não só de atleta como de treinador? Olha, eu estive no Rival, fazendo o teste e o Tite era o treinador em 2000 e eu encontrei ele outras vezes, eu lembro quando eu fui eleito o treinador revelação 2016 e ganhei aquele prêmio, ele gravou um vídeo desejando uma boa sorte e perguntaram um dos grandes treinadores naquele campeonato e ele tinha falado de mim e eu agradeço a ele porque ele era um visionário, ele sabia que eu não ia ser jogador e me tornou um treinador e hoje ele tem um concorrente mas o que eu lembro da cidade é esse clima gostoso apesar de ser carioca eu sou um cara que saí de casa com 16 anos então eu morei na Holanda eu morei na Grécia eu morei na França eu morei dois anos no Gabão então sou um cara que trabalhei em diversos lugares então assim a gente tem a residência fixa que é no Rio mas a gente que trabalha para o futebol eu viajei com meu pai como treinador morei em Londrina eu morei na Arábia Saudita então praticamente a gente não para lá em casa sempre foi muito assim cada um para o seu lado viajando correndo atrás dos seus objetivos então as boas recordações que eu tenho dessa cidade com um clima maravilhoso um povo acolhedor que cobra né presidente cobra bastante mas eu sou vivido a isso eu sou vivido a pressão a jogos grandes me perguntam se eu estava feliz com o estádio vazio que não tem pressão não gosto de pressão gosto de torcida gosto que tenha essa emoção acho que para a gente que trabalha no campo ali é diferente quando você tem o calor da sua torcida te empurra você tudo fica melhor você pensa melhor você pensa mais rápido você você se entrega mais então assim essa essa as lembranças que eu tenho obrigado Jair pela participação na coletiva seja bem-vindo ao estádio Alfredo Jacone ao Esporte Clube Juventude e um recado final diretamente ao torcedor Jacone por gentileza olha eu faço das palavras do presidente as minhas eu quero deixar claro que chega uma comissão que chega para agregar a gente não é salvador da pátria mas vamos dar o nosso melhor pode ter certeza a cada dia para tirar o juventude dessa zona incômoda não é o que nós queremos lógico que a gente quer terminar o campeonato e poder comemorar uma permanência na Série A perguntam de títulos de feitos e com certeza vai ser um grande feito a gente sabe da dificuldade a gente não quer contar a história mas isso pode ficar mais difícil se a nossa torcida não comparecer então aproveito a oportunidade de convocá-los todos nesses seis jogos que a gente possa fazer a nossa casa um caldeirão que vocês possam ser o nosso décimo segundo jogador e a gente alcance essa permanência juntos muito obrigado obrigado Jair eu vou pedir a gentileza de você permanecer porque são mais duas perguntas uma ao presidente e uma ao pioner também enviadas pelos nossos colegas de imprensa a primeira pergunta é o presidente Walter Dalsotto Jr. de Matheus Maciel da Rádio Caxias presidente após um momento de instabilidade e troca de comando técnico existe a possibilidade de mais mudanças no clube? não não existe possibilidade de mudanças eu acho que agora nós estamos num momento de união de aglutinação o juventude chegou até onde chegou em função da sinergia que nós tivemos com com torcida com grupo de jogadores com comissão técnica com toda a direção empenhada com vocês da imprensa comprando a nossa ideia nos apoiando eu acho que nós saímos aí de uma série C chegamos numa B estamos numa A buscando essa permanência mas essa permanência será fundamental se nós continuarmos unidos continuarmos todos remando para o mesmo lado os descontentes que embarquem nesse barco e consigam remar junto conosco para que o juventude consiga sair dessa dessa zona turbulenta dessas águas aí é desse mar ainda que está ainda com 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 muito repúgio vamos dizer assim para que a gente consiga quem sabe navegar em poucos em poucos dias numa situação melhor então eu eu pediria que mais uma vez encarecidamente que a gente consiga trazer uma energia positiva para dentro do Jacone quem vier para o Jacone venha com esse pensamento de apoiar porque foi assim que nós chegamos até aqui e assim que nós vamos continuar essa nossa caminhada e para encerrar pergunta Oswaldo Pioner de William Mota Esporte Serra Pioner o senhor acredita que a troca no comando soluciona os problemas do juventude em campo ou a outros aspectos que carecem de mudanças? Não, com certeza com certeza podemos já dizer que está resolvido os nossos problemas até porque os nossos problemas nunca foram grandes foram coisas pequenas sempre muito bem controlada por nós controlada pelo Marquinhos controlada por toda a nossa comissão então o Jair vai encontrar um ambiente muito bom os jogadores com certeza vão abraçar todos eles a nossa comissão permanente também já o abraçou hoje de manhã e o torcedor pode ter confiança total que é a mesma que nós temos que este momento vai passar até porque nós já estamos passando do segundo terço desse campeonato e vamos combinar o sofrimento foi mínimo se é que houve sofrimento pela primeira vez nós ficamos na zona do rebaixamento junto com dois, três vencendo o jogo de sábado não se fala mais nisso creio que as demais perguntas enviadas pelos repórteres foram respondidas ao longo dessa coletiva tanto pelo técnico Jair Ventura quanto pelo presidente Valtinho e também o vice-presidente Oswaldo Pionera agradeço aos três pela participação na coletiva boa sorte Jair obrigado um bom trabalho e mais uma vez obrigado pela participação e aí o Obrigado.